Música 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 É F чиção Música 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 E aí Boa galera, aqui é o Marques Fieber, prazer enorme estar aqui Temos uma participação com o Marecio do Otuvo, foi muito bom pra gente Bom bato, maquiviche, sujeito, animal Vamos voltar muito mais vezes aí, obrigado meu coração Valeu galera, se liga aí! Quando ela souber, que eu não tô legal Que eu tô muito mal, que eu não tô dormindo Ela vai me procurar, só que eu vou manter Minha decisão, dessa vez eu não vou escutar o coração Chega de sofrer, vivendo nesse vai e vem Quando mais preciso de amor, ela não tem Sei que vai chorar e implorar o meu peito Alô galera, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma, turma, é a gente E não te abraço a todos que me dá top Depois do evento maravilhoso Tamo junto, se precisar, é só ligar Valeu! Eu não mexo com a minha pressão Ela não merece o amor que tem em mim Vou dar um castigo, ela tem que melhorar Eu tô decidido e não vou me entregar Eu me ama em primeiro lugar Ela tem o chave, mas não dá pra resistir Se eu vou guiar no copo dela, eu vou cair Oi gente, eu sou Maria Cecília Oi galera, eu sou o Rodolfo E hoje nós estamos aqui na McBish Uma festa com a Mackenzie, super bacana Com todos os universitários Pra gente poder pra essa festa trazer a nossa música Eu tô sempre muito feliz pra gente Verdade, isso aí é um prazer pra gente estar aqui Tomara que a gente volte nos próximos anos Dessa 10 edição Valeu McBish, obrigado Mackenzie A minha podia ser diferente Não dei valor agora, sei que te perdi Os dias vão E a só saudade de você no coração O telefone que não sai da minha mão Eu conto as horas pra você voltar pra mim Vou te amar Não importa o quanto eu tenha que esperar Deixei a porta aberta pra você entrar Mas que bicho Coração 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 Coração